Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise dos dividendos do Banco Banrisul. Vou trazer um histórico dos dividendos de vários anos para trás, uma projeção de dividendos para o ano de 2023 e também os preços teto para a ação dessa empresa, ok? No momento em que estou gravando esse vídeo, cada ação está sendo cotada a R$ 9,83 no mercado. Isso, a ação mais líquida, BRSR6. Na parte do meio da tela, nós conseguimos ter uma noção do histórico de distribuição de dividendos do Banco Banrisul desde 2007 até os dias atuais. E uma informação que eu gosto sempre de trazer é que nos últimos 10 anos, se você tivesse comprado lá no início deles, ou seja, lá no início de 2013, você teria pagado mais ou menos R$ 16,76 por cada ação. Sendo que, nesses 10 anos, o Banco Banrisul pagou um total de R$ 9,67 por ação. Ou seja, você teria recebido de volta basicamente 58% do seu investimento apenas em dividendos. Você teria retornado 58%, ok? Em que meses que o Banco Banrisul costuma anunciar os dividendos? Não significa que ele vai pagar, mas os meses que ele costuma anunciar. São os meses de fevereiro, maio, agosto, outubro e dezembro. Portanto, mais ou menos sempre 5 vezes por ano, ok? Aqui o histórico de dividendos do ano de 2008 até o ano de 2022. E nós vemos que sempre esse banco foi um bom pagador de dividendos. Sendo que a média de todo esse período aqui foi de cerca de 6,48% de dividend yield. Que é o quê? É basicamente os dividendos que o Banco Banrisul distribuiu naquele ano em relação à cotação das suas ações, ok? Aqui um gráfico muito interessante que eu gosto sempre de trazer que é a linha verde representa o lucro do banco enquanto que a linha marrom representa a cotação. E isso aqui por quê? Porque no longo prazo o mercado sempre tende a seguir os lucros da empresa. Por mais que possam ter variações irracionais. No curto prazo, no longo prazo, isso tende a acontecer. Ele seguiu os lucros. E como nós podemos ver no patamar atual, tem um certo nível de descolamento entre o lucro e a cotação. Mas acaba não sendo tão grande como a que teve em 2015, por exemplo, ou até mesmo em 2021. Que o mercado se provou correto e os lucros dele acabaram caindo um pouco. E agora qual que teria sido a sua rentabilidade se você tivesse investido há 10 anos atrás se a gente não considerasse os dividendos? Sua rentabilidade seria até bem baixa, na casa de 5,47%. Ou seja, 10 anos inteiros e você teria tido só uma rentabilidade de 5,5%. Mas, se nós considerarmos os dividendos juntos, essa rentabilidade salta para 90%. O que, no longo prazo, ainda é uma rentabilidade um pouco baixa, se a gente considerar um histórico de 10 anos. Mas, acaba sendo muito maior do que se a gente não considerasse os dividendos. Então, nós conseguimos ver aqui que no case do Banrisul, teve uma diferença bem grande que os dividendos fizeram. E qual que teria sido a sua rentabilidade real, ou seja, acima da inflação? No período mais longo reportado, que é o de 10 anos, você teria ficado no negativo em quase 42% em relação à inflação. E ele só teria superado a inflação nos últimos um mês. E agora, qual que teria sido a sua rentabilidade, seu resultado final, se você tivesse investido R$1.000,00 todo mês, durante esses últimos 10 anos. Portanto, do início de 2013 até o final de 2022. Você teria desembolsado, ou seja, tirado do seu bolso, de fato, R$120.000,00, e teria recebido um total de R$62.000,00, apenas em dividendos. Ou seja, basicamente, metade de tudo que você investiu, você teria recebido apenas em dividendos. E a soma disso teria dado um custo de aquisição de mais ou menos R$182.000,00. Porém, o seu patrimônio hoje em dia seria de quase R$142.000,00. Então, em relação ao seu custo de aquisição, que é o seu desembolso, mais os proventos reinvestidos, você estaria no negativo. Porém, se a gente fosse considerar apenas em relação ao dinheiro que você tirou do seu bolso, você estaria ainda positivo em R$22.000,00. E nesse gráfico aqui, nós conseguimos ter uma noção de qual que teria sido a sua trajetória nesse período. A linha amarela é os dividendos, que foram acumulados com o passar do tempo. A linha roxa é o desembolso, o dinheiro que você tirou do seu bolso. E a linha vermelha é o seu custo de aquisição, que é a soma dos outros dois. E é como se fosse o seu preço médio nas ações, entendeu? Enquanto que a linha verde é de fato o seu patrimônio nas ações do Banrisul. E como nós podemos ver, atualmente você estaria sim no prejuízo em relação ao seu custo médio. E os seus dividendos teriam crescido a uma taxa média anual de quase 55%, considerando lá os dividendos que você recebeu em 2013 em relação aos dividendos recebidos em 2022. E se você tivesse investido apenas uma única vez R$10.000 lá em janeiro de 2013? Bom, você teria recebido mais de R$8.000 nesse período ali em dividendos, ou seja, você teria recebido mais de 81% do seu dinheiro de volta. O seu custo de aquisição ficaria em R$18.000. Por quê? Porque todos esses dividendos que você foi recebendo, você foi reinvestindo nessa simulação aqui. Então, no final das contas, o seu custo de aquisição ficaria em R$18.000. E o seu patrimônio hoje em dia seria de pouco mais de R$12.000. Mas é aquela questão de novo. Se a gente for considerar em relação ao desembolso, você ainda estaria no positivo em mais de R$2.000. Porém, quando a gente olha em relação à inflação, nós teremos perdido feio como eu já mostrei lá no outro slide. Porque R$10.000 corrigidos pela inflação nesse período teriam virado R$18.000 ou quase R$23.000 dependendo do índice. Então, nós teremos perdido bastante para a inflação nesse período. E aqui, nós conseguimos ver novamente aquele gráfico e ver que estaremos no negativo em relação ao nosso preço médio. Bom, e nossos dividendos teriam crescido cerca de 15% ao ano. Então, mesmo com todas essas situações que acabam não sendo tão otimistas assim para o banco, os nossos dividendos cresceram a uma taxa de 15% ao ano em média. Então, foi uma taxa de crescimento ainda acima da inflação. Se você quiser testar o AGF com 30% de desconto durante 30 dias e ajudar aqui o canal, acesse o link no primeiro comentário fixado que você vai ter essa oportunidade. Bom, como eu já falei, cada ação está sendo cotada a R$9,83. Os dividendos pagos nos últimos 12 meses foram um total de R$0,88 por ação. O que, em relação à cotação atual, dá quase 9% de dividend yield atualmente. Porém, eu gosto sempre de olhar o histórico de dividendos dos últimos 5 anos e também a projeção de dividendos que os analistas estão fazendo para o ano de 2023. E no caso do Banrisul, o histórico, a média dos últimos 5 anos, é de R$1,18 de dividendos por ação. Se nós pegarmos esse valor e considerar em relação ao preço atual, daria mais de 12% de dividend yield. E com base nisso, se a gente quisesse receber pelo menos 6% ao ano em dividendos, nós poderíamos comprar até o preço de R$19,76. Se a gente quisesse receber até 8% de dividendos de retorno em cima do nosso capital investido, a gente pagaria no máximo R$14,82. E se a gente quisesse receber 10%, R$11,86. Mas, a projeção atual para o ano de 2023 é cerca de R$0,98 por ação. O que daria um dividend yield de objetivo de 9,97%. E um preço teto de 6% de R$16,33. Um de 8% de R$12,25. E um de 10% de R$9,80. Porém, eu gosto sempre de considerar os dois tipos de preço teto médio. Por quê? Porque, às vezes, a projeção está muito otimista e o histórico acaba colocando os pés no chão para aquela empresa. Então, a gente consegue ter uma projeção um pouco mais realista. E, às vezes, também, o que acontece? Às vezes, os analistas fazem uma projeção muito negativa para aquela empresa, mas o histórico de distribuição de dividendos dela é muito positivo, é muito interessante. É claro que é caso a caso, mas aquela empresa pode estar passando por uma fase difícil e depois voltar para a média histórica dela de distribuição de dividendos. Então, eu gosto sempre de fazer uma média entre os dois tipos de preço teto para ter uma média, uma projeção de dividendos um pouco mais realista. E, com base nisso, nós teremos um yield atual de quase 11%, muito puxado para cima por causa desse histórico muito bom do Banco Banrisul e sendo puxado para baixo pela projeção dos analistas. E, com base nisso, nós teremos um preço teto médio de 6%, de R$18,04, de 8% de R$13,53 e de 10% de R$10,83. Particularmente, na minha opinião, até os R$10,50, eu estou comprando o Banco Banrisul. Para mim, é um banco que eu considero barato. Mas, isso aqui é apenas a minha opinião e dados. Nada nesse vídeo que é recomendação de investimentos, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e, se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui nesse canal que eu trago vídeos novos toda semana e estou tentando trazer todo dia. Se você quiser deixar alguma sugestão de alguma empresa, algum tipo de vídeo, alguma crítica construtiva, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder e assim que possível eu vou trazer e aplicar aqui no canal, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!